E o Brasil vai exportar algodão para o Egito. O anúncio foi feito pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Atualmente, o Egito importa 120 mil toneladas do produto por ano e o Brasil tem capacidade de atender até 25% dessa demanda. Segundo o ministro, o acordo representa a credibilidade internacional no governo brasileiro.